Oh, deixa-me ir à Primark, aproveitar as promoções. Mas olha quem é ele! É o Charbel! Charbel, eu também sou cantora e gostaria imenso de fazer um feed contigo. Mas? Vai lá, aceita. Eu gosto tanto quando falas o crelo da Guiné. Eu gosto tanto quando tu dizes chikuma agora e busta, sabe? Ai, Charbel, a sério, eu acho tão sensual. Gosto tanto desses teus músculos, os teus piercings, o teu cap, credo. Vai lá, diz que sim, bem-me diz. Oi, você só um xerrinho. Ai, essa tua voz. Que talento. Já imaginaste um monte de coisas que podíamos fazer juntos? Quando digo coisas, claro, estou-me a referir à música. Mas bom, deixe-te o meu cartão. Se quiseres, podemos... Já, está-se bem. Olha, não é o Charbel, mas já é o Riz, o Riz. Já fazemos o feed na boa, porque eu estou com o teu número. Foi o engano. Oh, nepe, nepe. Oh, vou falar com o meu produtor e fechamos aquele feed, ya. Não, Maria, não fazias isso. Estava a pensar que arrastar mais uma chucha, ya. Oh, duas semanas a dar no torto e as cabas é Riz. Solá. Ah, hai. Mais um beijo. Ei, estrada. Saque-se de praia, banhoso. Come on. Maturo verdiano, escuberdiano. Maturo. Tchau.